E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Snowbreak. Então vamos continuar o modo campanha. Hoje eu vou tentar terminar. Todos os tasks. E aí Move out. Maintain formation. Enemy forces. Target down. Engage. Scale the area. Fully loaded. Objective complete. Arte de pedro. Oh! Dava pra mudar de personagem. Eu não sabia. Era só apertando o número. Eu não sabia, cara. More and more hostiles appearing. Have we reached the threshold. Cooperation can be risky. Raise the pressure. Raise the temperature. Should've run when you saw us. Getting killed like this. Rational. Oh ho 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 ho. Patience is a virtue. Who needs this the most? Why do these guns auto load? Just make me think about these things. Who needs this the most? Who needs this the most? Agora eu entendi, mano. Agora eu entendi, mano. Dá pra mudar. Eu posso usar sniper. Eu posso trocar. Agora sim a jogabilidade vai ficar bem legal. Skip. Agora sim a jogabilidade vai ficar legal. Vou colocar isso aqui. Ião. Colocar ião. E ela aqui. Vou dar uma upada aqui na ião. Neuronics Activate Energy Operativ O da ma 3 nadane Agora o jogo está interessante Está interessante O bosta O bosta O bosta Não é um trabalho Não é um trabalho As quickly as possible, folks! We should be paying extra for this. That's what they pay us for. I am reborn! You're a nut. Going to like this. Don't waste a shot. You can buy it for a DM? I think so. I should talk to your union. Press for better working conditions. That's my ten thousand steps for the day. Yeah. That's what I was going to do. I have no idea. Acho que eu vou colocar shot, cara. Operador, operador, drain. Tchau. Tchau. Move out. Maintain formation. Alright, fine, sure. We should be paying extra for this. Don't waste a shot. You're a nut. You're going to like this. That's what they pay us for. I am reborn. Hang back. I'll deal with this. Suppressive fire. Remember how they moved. Fully loaded. Objective complete. Awaiting orders. All right, fine, sure. Oh, that's handy. Couple. Don't waste it. Leave it to me. Engage. Close the area. Oh, 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 oh. Nine long nights. In the name of my own room. Remember how they moved. There will be more of them. Easy, easy, easy. After tonight, the days start getting longer. Well, I'll do definitely need to be here. There will be more of them. I'm gonna leave her. I'll go and wait because of them to the house. How do they move and take a look? Where are you? Yeah, I did. Go. That's the way. The window. I'm gonna go. There will need to be more. This is the window now. I'm gonna go. I'm gonna go. Preciso de uma shot, velho, vou botar ela, vamo lá, vamo lá! É o boss? Preciso! 9 long nights, in the name of my own womb! Supressive fire! No need to pin! Fully loaded! Fully loaded! 9 long nights, in the name of my own womb! Engage! Seal the area! Pela awaits! Cabo? Cabo, 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 cabo! Really? We need to keep moving! We need to keep moving! We need to keep moving! More time! Let's go! Final match! We need to keep moving! Close your eyes to the right! In the day we have to keep moving! eu vou ver acho que daqui a pouco já já zero esse jogo ó 7 8 nossa vou zerar rapidinho esse jogo Nightmare vou tentar Nightmare we are go stay quiet engage the area enemy forces useless I'll get down fully loaded realmente esse aqui é um pesadelo caraca é difícil finalmente um desafio à altura ah não foi tão difícil o que é isso nós vamos go stay quiet they have reinforcements eu vou ter todos eu vou ter todos eu vou ter um 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 ah cara what am I pushing myself like this for eu vou ter um eu vou ter um A transformação. Da vai para o mundo da... A força da área. Ficou. 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 Olha... Tá bom? Vai dar pra ocupar umas armas aqui O Fear Vamos ver o que é esse Fear Vamos ver o nível desse Fear We are go, stay quiet Enemy forces Suppressive fire Fully loaded Suppressive fire Trag it down Trag it down Trag it down Trag it down Objective complete, awaiting orders Cable, 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 cable What am I pushing myself like this for? O Fear Be quiet. Ready. Nine long nights. In the name of my own group. Objetivo complete. Objetivo complete. Awaiting orders. We need to keep moving. Winify. Move out. Maintain formation. Ready. Quickly as possible, folks. Don't waste a shot. That's what they pay us for. We get it for a damn? I should think so. Do you have to go up these weapons? They don't die from the first time. They don't die from the first time. They don't die from the first time. They have to die from the second shot. If things keep going like this, we should be out of here on the doft. That's what I wanted to do. What am I looking for myself like this for? Acabou, beleza, combate training, já fiz, diga Link, oh beleza, 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 Estalmachin, ready! We are go, stay quiet. They have reinforcements. Engage, still the area. Ah, que cocô, velho. Nossa. Estalmachin. 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 Nós vamos matar, nós vamos matar Nossa, eu quase ia tomar uma espadada aqui Nossa, eu tiro muito pouco, cara Nossa, essas ruínas são muito fortes Ainda estamos indo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, velho Tá detonando todo mundo Bicho forte da porra, velho A gente tem um apoio Eles tem um apoio A gente tem um apoio Oho, eles são um apoio para mim aqui Vamos lá A gente tem um apoio Alcohol Cachando Cachando Nossa, o bicho tá muito forte Pá O que é isso? Vamos lá Oh Não está matando todo mundo! Mano do céu! Não está matando todo mundo! Eita, porra! 9 horas longas, e o nome da minha própria vida! Mano, matou todo mundo Caraca, velho 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 Ah vamos agora coletar os presentinhos né de tudo que eu fiz hoje e o level 45 Ah falta um pouco para conseguir uma arma platina 10 delimitions Estoura de itens A reason to fight? Claro, eu tenho uma Eu tenho 5 Não dá para usar Olha 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 É gente Vou dar uma finalizada na gameplay Espero que vocês gostem do vídeo e aguardem os próximos episódios É Próximo eu vou tentar fazer esse capítulo 7 Nossa Em uma semana eu fiz os 6 capítulos Ah então Eu fiz quase 6 capítulos Então um capítulo por dia Depois eu vou tentar fazer os hard É mas isso vai separar depois Beleza Então valeu gente Falou Pacinho 2 5 5 5